Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é aquilo que eu considero a maior escola teológica do mundo, porque nela você estuda, estuda e nunca se forma. Estamos sempre aprendendo da Bíblia, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento, a riqueza da Palavra de Deus para nossas vidas. Hoje nós vamos falar da lição de número 3. Lembrando que nesse trimestre o tema é o Deus que governa o mundo e cuida da família. E nós estamos aqui falando dos ensinamentos divinos em dois livros do Antigo Testamento, dois livros femininos. Que é o livro de Ruth, aquela que se tornou bisavó, trisavó do rei Davi, na verdade é trisavó, e Esther, a rainha no reino da Pérsia. Ruth e Esther é um paralelo muito grande entre essas duas mulheres. Ruth é uma moabita, ou seja, gentia, que casou-se com um judeu. E Esther é uma judia que acaba casando com um gentil, o rei Açoeiro. Hoje nós vamos continuar o estudo no livro de Ruth, falando de Ruth e Noemi entrelaçadas pelo laço do amor. O texto baúrio da nossa lição é um texto clássico que muitos pastores até usam em casamento. Diz-se, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Que declaração de fé essa moabita Ruth fez aqui para Noemi, quando Noemi havia perdido seu marido, Elimeleque, e seus dois filhos, Malcom e Quilion, ela estava disposta a retornar à sua terra depois de dez anos de peregrinação na terra de Moab, e ela estava pronta para retornar e ela despede as suas noras, que também eram viúvas. E o livro de Ruth é uma história triste, que começa com três viúvas, e Orpha, Ruth e Noemi. Porém, quando Noemi decide retornar, Orpha aceita a ordem de sua sogra para que retorne ao seu povo, aos seus deuses, e Orpha retorna. Mas Ruth não. Ruth pede para acompanhar Noemi de volta à sua terra, a terra de Belém, e ela faz essa declaração de fé, não me inste, que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. A verdade prática desse texto é que amar uns aos outros, sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós, e nos une em relacionamentos fortes e duradouros, como o caso de Ruth e Noemi, como é o título da nossa lição de número 3, entrelaçados pelo amor. Lição de 21 de julho de 2024. Vamos, então, à leitura bíblica em classe dessa lição. Ruth, capítulo 1, verso 6 a 8, e depois do verso 14 ao 19. Leiamos Ruth 1, 6. Então se levantou ela com suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto a terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Chegou a notícia que em Belém havia pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras, ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usás com os falecidos e comigo. Aqui Noemi despede as suas noras, a sogra mandando as noras embora, de volta. Verso 14. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar, e Orpha beijou a sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela, pelo que disse, Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Olha que declaração de fé. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvido para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam, não é esta, Noemi? Vamos, então, a introdução dessa lição de número 3. Aqui, nós já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Agora, vamos caminhar para os seus capítulos e versículos, focado nos principais personagens da obra. Ruth, Noemi e Boaz. Nessa lição, vamos estudar o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres que foram unidas por um amor profundo, sogra e Nora, e uma intensa mutualidade. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e Nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. A palavra-chave aqui dessa lição é amor. Vamos à proposta de Noemi. Primeiro, vemos uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. O principal provedor da casa, seu marido, Eli Meleque, que no hebraico significa Eli, Deus, Meleque, Rei, ou seja, meu Deus é Rei, havia morrido. Seus filhos, Malon, que significa doença, e Kilion, definhamento, casaram e também tiveram morte prematura, deixando viúva as moabitas Ruti e Orfa. Ruti, cujo significado do nome significa amizade, e Orfa, pescoço. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malon e Kilion não tiveram boas condições de saúde desde o seu nascimento. A vida de Noemi, Noemi, do hebraico, significa agradável, ou minha doçura, tornou-se amarga por causa da morte de seu marido e seus dois filhos, quando ela mesmo dissera, em tempos depois, preferindo a ser chamada Mara, que significa amargosa, do que Noemi, minha doçura, ou agradável. Ruti, capítulo 1, verso 20. Tirando força da fraqueza, todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. Eclesiastas 7, 14. A diferença é como cada um se comporta em meio a tempestades da vida. Efésios 6, 13, nos ensina a tomar armadura de Deus. Mateus 7, 24 e 27, nos ensina a praticar os ensinos de Jesus para que a nossa casa não desabe e esteja edificada sobre a rocha. Noemi não escondeu seus sentimentos e sua amargura, mas também não os explorou com alta piedade ou alta comisseração. Quando soube que Deus havia visitado o seu povo e abençoado o seu povo, se levantou com suas noras para voltar a Belém. Rute capítulo 1, verso 6 e 7. Noemi, ela teve uma atitude, uma atitude de liderança. Mesmo em meio ao luto e à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos seus dois filhos, a distância entre os campos de Moab e de Belém era superior a 120 quilômetros na época. E eu até hoje, idosa, porém, Noemi, soube tirar força da fraqueza subindo e descendo das montanhas em tempos tão remotos. Hebreus, capítulo 11, verso 34, diz que pela fé tiraram força da fraqueza. Se tivesse ela se entregado totalmente, se ela tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora de retornar à sua terra. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Provérbios 24, 10, diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, pouco será a tua força. Vamos a sem manipulação emocional. Ruth e Orpha decidiram prontamente acompanhar a sogra Noemi, mas tão logo começar a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que elas voltassem à casa de seus pais. Ruth 1, verso 7 e 8 e Ruth 2, verso 11. Mesmo de uma idade avançada, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas, para que elas voltassem às suas origens. De volta às suas origens, Ruth e Orpha poderiam casar-se novamente e construir em família, de acordo com o livro de Ruth, capítulo 1, verso 8 a 13. Noemi assumiu sua condição pessoal, sem apelar aos sentimentos das suas noras, que sofria também a mesma dor da viúvez. Porém, a de Noemi era maior, porque além de ser viúva, tinha perdido seus filhos. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis, ou seja, pensar sempre no outro. A manipulação emocional que algumas pessoas fazem é sutil e costuma se manifestar desde a infância. Provérbios, capítulo 20, verso 11. O pecado, ele não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Pelo contrário, são maduras em seus relacionamentos. Vamos a sinopse, tópico 1. A crise familiar de Noemi traz-nos lições a respeito de perseverança e de bem-estar emocional. Vamos então agora ao ponto 2. Falemos dessa convicção amorosa de Ruth. É uma amizade aqui provada e aprovada. Orpha amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltasse para a casa dos pais, Orpha se convenceu de que isso era o melhor para ela. Chorando, abraçou sua sogra Noemi e acabou voltando para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. Ruth, capítulo 1, verso 14. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revela. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que Orpha, sua cunhada, havia feito. Ruth 1, 15. A atitude de Noemi extrai o que havia no mais íntimo de Ruth. Uma convicção amorosa pela sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Ela diz, Aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ruth 1, 16. As verdadeiras amizades resistem as mais intensas provas. Falemos da amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos e é na adversidade que se forma o irmão. Provérbios 17, versos 7. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra, que já estava viúva e idosa. As expressões, Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E onde quer que morreres, morrerei eu. Ruth 1, versos 6 e 7. Demostra-nos o grau de companheirismo, de comprometimento da jovem moabita Ruth para com a sua sogra Noemi. E isso não foi somente em palavras. Isso transformou-se em atitudes concretas que afetou-as por toda a vida. Nesses dias onde existe tanto individualismo, cada qual tem pensado nos seus próprios sentimentos, nós não vemos, às vezes, esse nível de nossos relacionamentos. Falemos de um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada. Em volta, em expectativas fantasiosas, ela encarou a realidade. Pronto, ficou-se aí trabalhar. Um trabalho humilde e penoso, que era feito pelas pessoas pobres e necessitadas. Ir às plantações e pegar as espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instruído nos dias de Moisés, de acordo com a lei. Ruth 2, 2, Levítico 19, verso 9 e 10. E Levítico 23, verso 22. Também, no livro de Deuteronômio 24, 19, nos fala acerca daquilo que deixava para os pobres. Na palavra de Deus, o princípio básico é os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo, inclusive, auxiliar os necessitados. Mateus 6, 19, 21. 1 Timóteo 6, 17, 19. E Tiago, capítulo 5, verso 1 a 6. Mas também não são obrigados a alimentar os ociosos, aqueles que não querem trabalhar, ou seja, o ócio dos pobres. Eles devem ir ao campo e trabalhar duro também para garantir o seu sustento. Pois, exceto nos casos de incapacidade física ou mental, o mesmo princípio vige até hoje. Gênesis 3, 19. Segundo a Tessalão de Censis 3, 10 a 13. Ruth trabalhou, e muito nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou até o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para sua sogra. Ruth, capítulo 2, verso 7, verso 17 e 18. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o verdadeiro amor. 1 João 3, 18. Não adianta falar que amamos apenas com palavras. Temos que amar com as nossas atitudes. Vamos a sinópicos, tópico 2. A convicção amorosa de Ruth nos ensina a respeito do amor prático. Terceiro ponto da nossa lição. A convicção da mulher, o teu Deus é o meu Deus. Aqui vemos uma fé fervorosa. Ruth nos é um exemplo de uma fé fervorosa, de uma declaração convicta perante Noemi. O teu Deus é o meu Deus. Aqui demonstra uma profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu abrigar-se. Ruth, capítulo 2, verso 12. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e os deuses deles, e não seguiu seus caminhos fáceis entre os belemitas. Ruth, capítulo 3, verso 10. Manteve uma vida áustria e disciplinada. E assim, Ruth alcançou uma excelente reputação. Toda cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, verso 11. Uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença da sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, ela dava testemunho de sua fé. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo elas piedosas, dedicadas a Deus e a família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Somente assim, essas mulheres poderão inspirar e ensinar as mais novas, conforme Paulo diz na sua carta a Tito, capítulo 2, verso 3 a 5. Falemos agora do terceiro ponto da sensibilidade sobre liderança. As escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. Lucas, capítulo 24, verso 1 a 10. João, capítulo 20, verso 11 a 18. Marcos, 16, verso 9. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Falemos da sinopse tópico 3. A convicção de Ruth nos apresenta uma fé fervorosa e que inspira a todo e qualquer que lê esse texto. Vamos agora à conclusão dessa lição. O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina Quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Ruth 4, verso 13 a 17. Noemi teve alegria de segurar uma criança no seu colo. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. 1 Timóteo 5, 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, pior é do que o infiel. O segundo lugar onde praticamos esse amor entre família é na igreja local, entre os nossos irmãos em Cristo. Vamos à revisão do conteúdo. Que atitudes de Noemi revelam seu altruísmo? Falando de Noemi. Noemi decidiu liberar as suas noras para que voltasse a casa de seus pais. Ruth, capítulo 1, verso 7 e 8 e Ruth 2, 11. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. E isso, claro, revela o amor altruísta de Noemi. Vamos à segunda pergunta. O que a insistência de Noemi extraiu de Ruth? Resposta. A atitude de Noemi extraiu o que havia de mais íntimo no coração de Ruth. Uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus da sua sogra, o Deus de Israel. Vamos à terceira pergunta. Como se revelou o amor prático de Ruth? Resposta. Se revelou da seguinte forma. Ruth trabalhou, e muito, nos campos de Boás. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, ela recolhia tudo e levava para sua sogra. Ruth 2, 7, verso 7 e 18. Ruth não apenas dizia amar sua sogra, Noemi, ela praticava o amor. 1 João 3, verso 18. Vamos à quarta pergunta. Qual a missão das mulheres mais velhas em relação às mais novas? Resposta. As mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual. Devem ser piedosas, dedicadas a Deus e a família, a despeito das pressões mundanas. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Tito, capítulo 2, verso 3 a 5. E, por último, qual a importância da liderança em relação à sensibilidade espiritual da mulher? E a resposta aqui é de grande valor e extraordinário potencial feminino, que é reconhecido e floresce sobre uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada na sua fé. E aqui há vários textos. Filipenses 4, 3. Romanos 16, verso 12. Marcos 12, verso 38 e 40. Segunda Timóteo 3, verso 6 e 7. Amém? Espero que você tenha gostado dessa lição de hoje. Lições preciosas que mostram amor, comprometimento, trabalho, dedicação, disciplina e, por que não dizer, fé. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E que se você ainda não assinou o nosso canal, você possa subscrever. PR, Eugênio Piacentino e o canal da Bíblia. PR, Eugênio Piacentino e o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, irá aparecer um menu. Você vai clicar no playlist e ali no playlist você vai encontrar um total de 235 pastas. Tem aulas da Escola Dominical, temos aulas do curso de Teologia. Se você for descer, se lembra que são 235 pastas. Você tem que descer todas elas para chegar na primeira lá embaixo. Irá encontrar um comentário no Evangelho de Mateus. Na sequência, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª e 2ª, Coríntios, Gálatas, Efésios. Até o Apocalipse, você vai encontrar um comentário de todo o Novo Testamento nas primeiras 27 pastas do nosso canal. Se você continuar subindo depois do Apocalipse, vai encontrar algumas pastas sobre a Bíblia, onde explicamos qual é a mensagem da Bíblia. Vai encontrar também a pasta Gênesis. E daí, Gênesis até o Malaquias, você vai encontrar um comentário também em todo o Antigo Testamento. Capítulo por capítulo, verso por verso, para enriquecer o seu conhecimento bíblico, para que você compreenda melhor a santa e gloriosa Palavra de Deus. Entre lá, assista os comentários da Bíblia, estude a Bíblia conosco. E além dessas pastas, nós temos Devocionais, Manhã e Noite, com Charles de Spurgeon. Nós também temos dificuldades bíblicas, curiosidades bíblicas, viagens que fizemos à Terra Santa, ao Egito, à Grécia, à Roma. Ali você vai ter uma visão mais clara da Bíblia, nos lugares geográficos. Estude entre o nosso canal, são 6.600 vídeos, bastante vídeo para enriquecer o seu conhecimento bíblico. PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Semana que vem, falaremos da lição 4, o encontro de Ruth com Boaz. O encontro de Ruth com Boaz. Não perca, então, a aula da semana que vem. Estude a lição da Escola Domenical e que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.